Estamos aqui reunidos com os agricultores da Ponta Morfina, da Ilha das Canas, da região aqui, da parte baixa do Baixo São Francisco de Penedo. Estamos discutindo exatamente a possibilidade de uma parceria do Grupo Coringa com os agricultores aqui do Projeto Marituba para a produção de arroz. Tivemos uma reunião com o prefeito Ronaldo Lopes, ele mostrando a situação de Penedo e da região aqui do Baixo São Francisco, os produtores que produziam arroz há uns tempos atrás e hoje pararam de produzir porque houve uma série de problemas e ele achava que realmente seria uma boa que esses produtores voltassem a produzir o arroz. E a gente achou por bem de mandar fazer um levantamento aqui na região e realmente encontramos grande possibilidade de a gente fazer uma parceria. O Grupo Coringa agora é um grande produtor de arroz, então nós temos as terras melhores aqui do município e nós estamos discutindo exatamente o aproveitamento dessas terras, definindo a cultura do arroz como uma cultura prioritária para os agricultores que sempre moraram aqui nessa região da Ponta Bufina. Muito bom para a região, muito bom para os produtores e é bom para todo mundo e para a empresa que está aqui próximo, porque a gente tendo produto aqui não vamos buscar como a gente está buscando hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraguai. Então eu acredito que só tenha ganhado o produtor aqui de Peneda e da região toda como a empresa também, o Grupo Coringa, porque daqui nós estamos de Alagoas e o que a gente quer que a empresa cresça e que os produtores também tenham uma condição de vida diferenciada.